Oi gente tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou fazendo aqui tipo um doce de banana, uma banana caramelizada. Aqui eu coloquei dois copos de açúcar, deixei o açúcar queimar, coloquei a água com cuidado porque isso aqui é pipoca né? E coloquei a banana e deixei ela encorpar, ela está quase no ponto. E aqui eu vou forrar a forma com essa banana, com essa calda de banana caramelizada e vou fazer um creme também e eu vou mostrar para vocês o creme para me montar uma sobremesa super fácil, uma sobremesa de banana muito fácil de fazer e fica muito gostoso. E aí eu vou fazer para vocês verem, uma sobremesa simples fácil de fazer. Hoje é domingo gente eu não gravei para vocês esses dias atrás porque eu estava doente. Eu peguei uma gripe como vocês sabem peguei a gripe lá na roça que fiquei gripada por mexer com poeira, cimento né? E começou a chover ver também é um tempo que já está no ponto. Olha aqui gente, só cortando um momentinho aqui a conversa, já está no ponto da calda. É assim. E aí eu usei umas de 8 ou 10 bananas porque as minhas bananas não eram muito grandes. E aqui como é muita gente, aí tem que fazer bastante. Aí eu não fiz pelo rumo né? Eu vou desligar o fogo. É como eu vou voltando ao assunto, desliguei o fogo, deixei esfriado e me pôr no retratário e vou fazer o creme. Eu também estou fazendo um almoço aqui, simplesinho, uma carninha de panela né? Só que eu estou cozinhando ela porque ela está super dura, já tem um arroz aqui e a gente vai esquentar ele e comer. Que aliás as coisas estão muito caras, difíceis né? E aqui é um feijãozinho e vou fazer um macarrão com, eu acho que estou mostrando para vocês, de parafuso com alguns ingredientes, creme de leite. Deixa eu virar a câmera para falar para vocês. Oi gente, como eu falei, estou em casa. Gente, eu como estava falando, eu peguei uma gripe e eu postei o vídeo aqui aquele dia e depois eu não gravei mais. Porque eu estava doente, ainda estou um pouco assim congestionada. Porque eu não sei, a gripe sarou e me deu uma tremenda dor de cabeça. Muito forte, estou tomando anti-inflamatório. Por que? Atacou. Gente, vocês não estão entendendo a dor que eu sentia, está com sinusite. Né? Fiquei tudo doendo, minha cabeça, sim, está bonitão ontem mesmo, eu passei muito mal, mas graças a Deus eu já tomei um anti-inflamatório ontem mesmo, tomei hoje e estou bem melhor. Mas, pensa numa dor de cabeça e doendo sim na nuca, aqui do lado. Eu pensei, não, agora, agora já sofrimento. Achei, mas doeu. Então, assim, estou doente já tem uma semana, que eu não estou sentindo muito bem, né? Começou lá naquela gripinha que eu falei para vocês, acho que eu estou resfriando. Realmente. Só que parece que a coisa concentrou aqui. Estou toda congestionada, estou tomando remédio e quando eu tosse, dói ainda, porque ontem não estava aguentando nem tossir, nem conversar. De tanta dor. Aí, hoje estou melhorzinha, resolvi fazer este vídeo, não vou fazer um vídeo grande, né? Porque esses meus vídeos é grande, né? Mas, é porque eu vou gravando os pedaços e quando eu vejo, está enorme. Aí, eu resolvi fazer, né? Essa calda de banana caramelizada para fazer o creme agora. Aí, eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar os ingredientes ali e volto mostrando para vocês, tá bom? E bom dia para todos. Não sei se eu falei bom dia no começo ali. Então, eu vou repetir de novo. Bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que dê muita paz, força, coragem e saúde. Né? Para todos nós. Então, eu estou até falando meio cansada, porque está condicionado. E é isso, pessoal. Gente, eu ia gravar, mas só que eu vi, como sempre, o celular, né? Não tem espaço. Aí, eu peguei do meu esposo e depois eu emendo os vídeos tudo. Então, eu ia mostrar para vocês. Eu coloquei duas gemas aqui, um litro de leite, um leite condensado também, um pacotinho, acho que é 280, se eu não me engano. Esse é o normal de leite, a caixinha, né? E duas geminhas e três colheres de maisena. Esse é o creme. Agora, eu vou dissolver ele aqui. Já liguei o fogo. Não vai me pelotar, porque está frio. Vou dissolver aqui, quebrar a gema, né? Para não cozinhar, assim, inteira, senão não presta. Tem que quebrar ela todinha. Aí, aqui, eu vou mexer até engrossar. Fica muito bom. Esse, então, é uma sobremesa bem simples, igual eu falei para vocês. Não tem muito segredo, não. No caso, eu coloquei maisena, mas vocês podem colocar qualquer amido de milho que vocês tenham em casa, qualquer marca, né? É porque eu já acostumei a falar maisena, mas, na realidade, é amido de milho. Ah, só falando que eu coloquei a gema. Não, põe clara aqui. Você tira toda a clara e põe só a gema aqui, tá? E é isso. Aí, eu vou mostrar para vocês também. Ali, eu já coloquei o... Forrei a forma com a calda de caramelizado de banana. E esse creme vai por cima. Não precisa de açúcar, porque o creme de leite, o leite condensado e a calda já está secarada, né? É até melhor... Se vocês não quiserem colocar uma caixinha, vocês podem colocar a minha caixinha. Quando eu terminar, eu volto mostrando para vocês mais. Gente, esse aqui é o ponto do creme. Olha que delícia, gente. Esse creme é uma delícia, porque quando você colocar a gema, dá um toque especial. Esse creme aqui se usa em vários pratos. Aí, somente esse aqui. Aí, está pronto o creme. Vou desligar o fogo. Tão rápido, né? Aí, eu vou dar uma mexidinha, vou deixar ele esfriar agora. Aí, eu vou colocar lá na... Por cima da banana. E aí, eu vou deixar esfriar e pôr na geladeira. Aí, depois é só servir. Aí, eu mostro para vocês, tá? Eu vou deixar ele esfriar aqui um pouco. Gente, coloquei o macarrão aqui já para cozinhar. Como eu falei para vocês, parafuso. Né? Tá aqui. Estou cozinhando. Aí, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer esse macarrão. É a molho branco, tá? Os meninos aqui amam. Aí, eu vou fazer só isso para eles comerem. E o feijãozinho, o arrozinho está pronto e a carne. Tá? Isso aqui é só a incrementação. Eles amam. Eles vão comer só isso aqui. Porque aqui eu vou colocar presunto, mussarela e salsicha e creme de leite. Muito simples também. Aí, eu vou ir mostrando mais para vocês, tá? Eu. Eu não queria criar essa pele não. Deixa eu mexer no creme aqui. Então, pessoal. Aqui. Eu vou despejar o creme por cima da calda de banana. Gente, podia ser o contrário também, tá? Mas assim, podia colocar a calda de banana por cima. Mas eu prefiro fazer assim, ó. Fica bem mais gostosinho. Despejar esse creme aqui. Se vocês quiserem incrementar mais. Vocês podem colocar chantilly aqui. Nessa camada de cima. Se quiser fazer uma sobremesa mais incrementada. Mas eu não quero. Eu quero fazer simples mesmo. Assim. Entendeu? Aí, você pode pôr coco. Só picar com coco, quem gosta. Mas, pra mim, fica ótimo. Aí, ela vai gelar, né? Perdão pelo barulho. Porque crianças, né? Vocês já viram. Por isso que eu não gosto muito de filmar aqui. Mas, gente. Caso que tenha criança, não tem como não ter barulho. Não tem como ter bagunça. Não tem jeito. Hoje mesmo, não meti com casa. Deixar para filmar para vocês amanhã. Quando eu for limpar a casa. E é isso, né? Coloquei aí o creme. Olha que linda que ficou essa sobremesa, gente. Olha que coisa mais linda. E o cheiro. Aí, eu vou pôr para esfriar. Vai me colocar para gelar na geladeira. Para vocês. Tá bom? Vamos ficando por aí. Agora eu mostro como eu vou fazer o macarrão. Gente. O macarrão está cozido. Estou gravando. Aqui. Já coloquei. A salsicha. E o presunto picadinho. Para dar uma refogada. Dá uma fritadinha, né? Até cozida nele. Aí, aqui. Eu vou deixar ele dar uma fritada. Né? Aí, eu vou pôr tempero isso aqui no prato. Desculpa aí. Está balançando. Porque esse curar o celular com a mão e com a outra. Fazer comida é doido, né? Olha aqui. O que é isso aqui? Acho que é um sisquinho da salsicha. O macarrão está aqui. Gente. Olha a baderna. Domingo aqui em casa. Hoje não comei em casa, não. Vou falar para vocês. Esse menino está ali. Jogando. Com o computador. Meus netinhos. Está vendo? Olha aqui, gente. Quando eu falo da pedra. Nunca que a pedra está vazia. Só montar um relax para vocês. E está assim. Eu não vou mexer em casa hoje, não. Eu já vou tirar para me descansar. Descansar, já. Porque não dá. A gente também tem que dar uma descansadinha. Eu estou aqui fazendo esse. Lanchinho. Lanchinho não, né? É almoço. Então, eu vou colocar um pouco de orégano. Que dá um... Não. Esse aqui é manjericão. Que dá uma... Tipo uma... Uma refrescância. No macarrão. O manjericão ele dá. Geralmente eu tenho ele no pé, né? Mas o meu pé de manjericão morreu. E agora eu comprei esse desidratado. E agora eu comprei esse desidratado. Também vou colocar orégano. Agora mesmo. Para cozinhar junto. Vai ficar muito gostoso. Aqui. Né? Também vou colocar pozinho de coentro. Pessoal aqui em casa todo mundo gosta, viu? Aí dessa vez eu vou deixar para colocar a cebolinha. Eu gosto de cozinhar a cebolinha também. Para pegar um gosto. Mas eu vou deixar para depois que eu terminar de preparar o prato. Dourado, né? Aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Os meninos que já acostumou. Hummm. Vai ficar bom, gente. Delícia. Quem quiser colocar pimentão. Essas coisas que eu gosto sempre desse tipo de prato aqui. Hummm. Não gosto muito não. Pimentão para mim eu gosto mais da carne, salada, sabe? Aí eu vou deixar aqui para não colocar o molho. Deixa eu dar uma fritadinha. Vou dar uma pausa e eu volto. Vou colocar aqui. Então, pessoal. Já está bem enfogadinho. Né? Deixa eu colocar essa câmera sem centralizar. Agora eu vou pegar o molho de tomate. Que eu já cortei aqui. Ó, gente. Hoje é realidade, tá? As pombadernos. Hoje eu não vou preocupar com o caso mesmo. Ai, que delícia, gente. Hummm. Que delícia. Hummm. Traz um. Batei um. Consegui ainda. Ainda tenho um pouquinho aqui. Vou pôr um pouquinho em jantar. Vamos aproveitar, né, gente? Ao nascer da briga né. Às vezes por desender. Né? Batei. Batei, 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 batei. que a gente quer mais com caldo olha que delicia gente vou colocar uma caixa e meia de creme de leite eu to com leite condensado na cabeça vou deixar ele levantar fervura aqui pra ele encorpar bem os temperos esse fogão ele é meio... é liso demais as grades dele a panela fica dançando não tem como eu ficar segurando olha aqui que delicia vocês não reparam não que os meninos estão jogando Minecraft então atrapalha um pouco o vídeo desculpa 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 então gente já levantou fervura aqui como eu falei pra vocês eu vou colocar uma caixa né eu ainda não coloquei sal porque eu gosto de colocar primeiro o creme de leite vou colocar uma caixa e meia de creme de leite porque aqui em casa os meninos gostam demais da conta eu já vi humm gente tá bonito tô achando que eu vou colocar a Beatriz no refratário o macarrão e jogar esse creme por cima nem um pouco o queijo pra derreter vou fazer diferente hoje geralmente a gente mistura aqui tudo na panela deixa ver como é que tá aqui tá vendo? eu não coloquei sal e tá bom de sal e o macarrão já tem sal também aí agora eu vou deixar ele encorpar e dar uma fervidinha e já vem montar o refratário pra vocês verem então pessoal então gente já deu encorpado vou desligar o fogo vou vir aqui né gente e colocar essa mistura aqui no macarrão deixa eu pote um pouquinho depois eu derramo mais gente aqui eu coloquei apenas pergunte e salsicha é o que eu tinha né e e mas se vocês quiserem colocar bacon calabresa gente fica bom fica muito gostoso tá aí gente eu vou espalhar bem aqui olha que delícia que tá ficando isso aqui pessoal olha que lindo que vai ficar as práticas aí eu coloco cheiro verde porque a gente gosta se vocês não gostar não precisa colocar tá bom o que que eu vou fazer agora gente eu vou colocar a mussarela pra dar um saborzinho melhor pra dar um saborzinho melhor no prato já comprei a mussarela pra tiago mas é igual eu falei gente se põe um bacon aqui uma calabresa não precisa de mais nada uma delícia e eu vou pôr no forno pra gratinar pra derreter o queijo né pra ficar muito bom quem gosta de mussarela gente eu amo Beatriz acho que não gosta muito não mas ela come porque ela é obrigada a comer aqui em casa né meu amor é ela é minha cameraman ela que me incentivou a fazer vídeos a minha netinha linda maravilhosa e é isso eu não vou usar toda a mussarela que não tem necessidade né aí gente ficou assim eu vou pular no forno pra gratinar aí quando estiver pronto eu tiro e mostro pra vocês ok gente nosso macarrão ficou pronto olha que coisa mais bonita eu coloquei mesmo só pra derreter o queijo não muito o macarrão não ficar seco né porque eu fiz o Vitória o creme muito mais grossinho né se não fica muito seco aí o arroz eu dou incrementado aqui tá nossa carninha né de panela tá bem pouquinha porque tem pouquinha gente que os meninos vão comer eles vão comer macarrão e um feijãozinho e meu esposo quis dois ovos fritos gente quem aqui é fã de ovo frito? eu também sou e é isso pessoal quando eu for não vou terminar o vídeo agora eu quero mostrar pra vocês quando eu for experimentar a sobremesa tá bom? e a gente vai almoçar agora que todos estejam servidos também vocês querem provar? então até daqui a pouco a gente vai almoçar tá? gente gente como eu prometi pra vocês agora a gente vai provar essa delícia que delícia eu vou cortar aqui pra vocês eu olha gente que delícia olha aqui gente do céu como eu não posso comer vocês sabem que eu sou diabético eu vou dar pra minha netinha linda maravilhosa e eu vou filmar ela pra vocês e ai menina o que você achou? delícia delícia e é isso pessoal olha como ficou bonito e é isso pessoal vou terminar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado eu vou colocar na descrição do vídeo a receita tá bom? e o canal esse vídeo esse vídeo vai ficar assim hoje curtinho depois eu vou gravar a rotina daqui de eu limpando as coisas deixa eu virar aqui pra conversar com vocês peraí então gente espero que vocês tenham gostado do vídeo como eu falei vou deixar na descrição tá bom? a receita e fiquem com Deus e até o próximo vídeo e como eu sempre digo até os próximos capítulos beijos pra vocês beijos at e aí